Usuários da Uber passaram a desabafar sobre a dificuldade de encontrar motoristas que aceitam transportar até 4 passageiros no carro. O problema, inclusive, ultrapassa as barreiras de Goiânia e também já é percebido em outros estados brasileiros. Eu sou Maria Luíza Valeriano, da redação do Portal 6 em Goiânia, e neste vídeo eu vou explicar o motivo dessa decisão que tem gerado incômodo entre os usuários. O serviço disponibilizado pela plataforma incluiu o transporte de 4 pessoas em carros de passeio. Então, com a pandemia da Covid-19, devido às restrições sanitárias, a Uber passou a aceitar apenas 3 passageiros, de forma que o banco da frente fique livre. Além disso, o ar-condicionado, incluso nos benefícios, foi substituído por janelas abertas para promover a circulação do ar e diminuir as chances de contaminação. Contudo, mesmo com o retorno das atividades e fim das restrições, ainda é possível encontrar diversos motoristas que são solicitados e, ao chegarem a se depararem com 4 pessoas, cancelam a corrida, deixando o grupo desamparado. Vale destacar que, no próprio aplicativo, uma corrida já consta como disponível para até 4 pessoas. Diante disso, eu conversei com o líder comunitário da região sudoeste de Goiânia dos motoristas de aplicativo, Miguel Veloso, que explicou o motivo de tal escolha. Segundo ele, a Uber e a 99 não saíram do sistema de Covid, então a própria empresa orienta levar apenas 3 passageiros. Miguel aponta que a pandemia afetou a categoria fortemente e deixou reflexos visíveis até hoje, por ser uma profissão que trabalha em um ambiente pequeno e fechado, o carro. Com isso, profissionais que aceitam viagens com 4 passageiros ou fazem por conta própria, visto que a escolha fica a critério do motorista, assim como o uso do ar-condicionado. De acordo com ele, muitos outros, por precaução ou medo de questão de saúde, optam por carregar apenas 3, porque o próprio aplicativo permite. A Uber, por sua vez, não emitiu nenhum comunicado sobre a situação ou se o sistema voltará ao normal de acordo com Miguel. Gostou do vídeo? Então siga o canal do Portal 6 e também as nossas redes sociais. E não se esqueça de deixar um like nesse vídeo se tiver gostado. Até a próxima!